Hoje é dia de love.com, seja muito bem-vindo, você não perde por esperar, porque o tema de hoje está incrível, por isso você já deve chamar todo mundo, chama as amigas, chama todo mundo que você conhece, que você sabe que precisa de um conselho maravilhoso, já já a gente fala o tema de hoje, vamos gerar uma expectativa. Joga aqui no comentário, o que você acha que a gente vai falar hoje aqui no programa, mas já vai colocando aí gostei, porque você já sabe que o programa de hoje vai ser sensacional, meu filho, então você já conhece love.com, tem gerado frutos na sua vida e na vida de muita gente, você já sabe que vai ser bom, então dá o gostei aqui, se você chegou agora no canal, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, para você receber sempre em primeira mão a notificação assim ó, love.com está no ar, beleza? Para você não perder nada aqui. Qual a missão desse programa, de modo bem específico, falando para você? Nossa missão é edificar a vida sentimental dos solteiros, dos namorados, dos noivos, dos casados, dos enrolados, dos indecisos, de todo mundo. Todo mundo. Ou seja, edificar a sua vida sentimental, a gente quer dar ferramentas aqui, conteúdo, falar de princípios que de fato farão você viver um relacionamento cada vez mais saudável, beleza? Então love.com existe para isso, nós entendemos a relevância desse programa, tem abençoado muita gente, tem edificado muita gente, é por isso que você precisa pegar esse vídeo aqui e espalhar para o máximo de pessoas, joga nos grupos da família, grupo da empresa, enfim, faz o máximo, arrasta todo mundo para cá, porque hoje o tema está sensacional. Acho que a gente tem que liberar esse tema, meu irmão. A gente tem que liberar, fala aí. Vamos. Estamos ainda aqui na série Minha Vida Não É Um Filme. Quantos lembram? Já falamos sobre dois filmes, né? As Sete Regras do Amor, já falamos dos Enrolados. Agora vamos falar também sobre o filme de hoje, que é Ele Não Está Tão Afim de Você. Esse filme é bem interessante. Será que você já viveu isso? Se apaixonar por alguém que não te dá muita bola? A gente sabe que isso é uma realidade. Todo mundo talvez já tenha uma história para contar sobre isso. Então a gente vai abordar esse filme, o tema desse filme e um princípio muito interessante que nós extraímos, assim, que a Bíblia traz uma clareza e vai ser edificante para a sua vida. Por isso, chama todo mundo, aquela sua amiga, aquele seu amigo que você sabe que está vivendo nessa realidade, sabe? Chama ele para assistir com a gente. E como a gente ama fazer aqui no love.com, sempre trazendo uma música ou algumas músicas para abrir o teu coração, para você ficar mais tranquilo, relax e receber tudo. Hoje não vai ser diferente. Nós vamos ter uma música maravilhosa para você. Prepara aí o coração. Se você está em casa, senta. Aumenta o volume aí. Se você está no trabalho, aumenta o volume do fone. Enfim, não sei onde você está, mas aumenta o volume e abre o coração e venha adorar a Deus junto com a gente agora. Solta o som. Tem liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tem liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. 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 Ele está na minha alma Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Tua escorça de lugar Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas O teu perdão é completo O teu perdão é completo Ele estará minha alma Ele estará minha alma O teu perdão é completo O teu perdão é completo Ele estará minha alma Ele estará minha alma Eu sou tua casa Tua morada Se o teu lar Mude as coisas Vai sair de lugar Aleluia, Senhor Não te exaltamos, Deus Aleluia, Senhor Não posso voltar ao início Não posso Não posso Tornar o amor Mas eu sei que Bem no meio É o lugar que prometeu estar Eu sou capaz Não sou capaz Sem ter você Você vai me encontrar aqui O que eu quero É quem tu és Você vai me encontrar aqui Enquanto eu ando em meu vale O teu amor Afasta o medo O teu amor afasta o medo de mim Como um sol formando a sombra Em minha fraqueza Em minha fraqueza Sua glória aparece Eu sou capaz Eu sou capaz Sem ter você Você vai me encontrar aqui E o que eu quero É quem tu és Você vai me encontrar Eu não sou capaz Não sou capaz Não sou capaz De ter você Você vai me encontrar aqui E o que eu quero É quem tu és Você vai me encontrar Você vai me encontrar Você vai me encontrar Senhor Nem por um minuto Fui abandonado O Senhor está aqui O Senhor está aqui Vem tanto o Espírito Move os ossos secos O Senhor está aqui O Senhor está aqui Não sou capaz Não sou capaz Não sou capaz Sem ter você Você vai me encontrar Você vai me encontrar aqui E o que eu quero É quem tu és Você vai me encontrar Você vai me encontrar É tão bom É tão bom Quando a gente Se abre Para deixar Deus Falar com a gente E a gente está aqui Para isso Ele não está Tão afim De você Ele ou ela Né cara Porque tem homem Assistindo também Aqui Então ele ou ela Não está tão Afim De você É o tema De hoje aqui Nessa série Onde a gente está falando Sobre Minha Vida Não é um filme A gente está Cada dia pegando Um filme aqui De comédia romântica Ou então Enfim Um filme E trazendo alguns Pegando um gancho Trazendo um princípio Para a nossa vida Atualmente Presta atenção O filme de hoje Ele Eu vou dar uma Sinopsezinha Básica aqui Para você Só para você Dar uma Entender um pouco Aqui Esse filme aqui Tem uma personagem Ali chamada Gigi Gira em torno Mais ou menos dela Apesar de terem Várias histórias E você vai se identificar Com algumas dessas histórias Aqui A história da Gigi É assim Ela está interessada Em um rapaz Que não está interessado Nela Você já gostou De alguém Que não gosta de você? Você já se interessou Por alguém Que não está interessado Em você? Terrível A pior coisa que tem Tem a história Da Bete A Bete mora Junto com o namorado Mas sonha Em se casar Com ele Só que ele Não está nem aí Para casar Ele não quer se casar Ele não quer se casar Talvez tenham pessoas Aqui que estejam assim Mora junto Sonha em casar Mas outra pessoa Não quer casar Nem a pau Não quer casar Nem a pau Tem a Mary Que ela sempre Pede conselho Para três amigos E eles vivem Em outra realidade Outra realidade De vida deles Então os conselhos Deles Para ela Não são muito Certeiros Assim Sabe E tem também O Ben A história do Ben Que ele é casado Ele é casado Com a Janine Mas ele não está feliz No casamento É casado Mas não está feliz No casamento Casado há anos Há anos Não rola Aquele Aquela sacudida De roseira Entre os dois Se é que você me entende Entendeu Não rola E ele sente Atração Por outra pessoa O que fazer Ele vai buscar Conselhos Sobre isso Tem o Alex Também A história do Alex Que é um cara Que entende Muito sobre relacionamento O Alex Entende muito De relacionamento Ele aconselha Todo mundo Mas ele vive Fugindo de compromissos Com medo Ele tem medo De se machucar Por isso Que ele Ele só é o cara Que aconselha Mas ele Os conselhos Dele para ele Não funcionam E tem por fim A história do Conor Um corretor de imóveis Que ele está louco Para encontrar Uma mulher Para se casar Só para você entender Um pouquinho melhor Como é que funciona Aqui Eu vou chamar Um pedacinho Desse filme Para você dar uma olhada Solta aí produção Já faz uma semana Viu Gigi Por trás dessas histórias Nós observamos O que? Muitos conselhos Não é mesmo? Nesse filme todo O tempo todo Ele vai direcionando Conselhos Um pedindo conselho Para o outro E é sobre conselhos Que nós vamos falar hoje Algo tão interessante Não é Mozão? Que existem dois erros Em relação a conselhos Não pedir conselho Ou pedir conselho Para a pessoa errada É uma realidade Às vezes você está Batendo a cabeça Porque você não pede Conselho para ninguém Você não pede ajuda Não pede opinião de ninguém Que às vezes a gente A gente acha Que a gente é o dono da razão Não O que eu penso é o certo Mas a gente entende Que existe conselho Não existe sabedoria Na multidão de conselhos Tem um texto de Provérbios 12 15 Que diz assim O caminho do insensato Perece Mas o sábio Ouve os conselhos Então Nós precisamos Ouvir conselho Porque na multidão De conselhos Existe sabedoria Tá pastora Mas conselho De quem? Então nós queremos Te instruir aqui De quem você deve ouvir conselho? Você deve ouvir conselho primeiro Sabe de quem? De Deus Mas como assim? Através da palavra Nós temos a palavra de Deus Disponível Graças a Deus Nós não vivemos Essa perseguição No nosso país No Brasil Você tem livre acesso A palavra de Deus Então ali Existe multidões De conselhos Quando a gente vai meditando Na história de grandes homens E mulheres de Deus Quantas verdades Nós podemos extrair Para não repetir também Eu não devo repetir Algumas atitudes Que uma irmã fez Uma mulher ali tomou E nós vamos extraindo Verdades da palavra Então eu devo pedir Conselho para Deus E através também Da oração Através da palavra E através da oração Eu também peço Esses conselhos a Deus Sabe? O nosso Deus É aquele que nos direciona Ele fala conosco Isso é tão precioso Se talvez você ainda não Viveu essa experiência De ouvir a voz de Deus Nós declaramos Que você vai viver A medida do momento Assim A partir do momento Que você também Senta e abre a Bíblia Entenda que é Deus Falando com você Através da Bíblia E existem momentos Também através da oração Quando você para tudo Ora E você começa a orar De repente Você sente O seu coração Fechando Para tal situação É o conselho de Deus Já te mostrando Não siga em frente Sabe? Então à medida Que a gente se relaciona Com Deus A gente vai ouvindo Vai discernindo A questão da intimidade Eu tenho intimidade Com o Leandro Porque ele é meu marido Então se ele chega em casa Eu sei discernir A voz dele Eu sei onde ele está Se ele está Lá na cozinha Se ele ainda está Lá na frente Abrindo a porta Porque eu conheço Eu tenho intimidade Então quando você vai Adquirindo essa intimidade Com Deus Você facilmente Vai discernir A voz de Deus E existe multidão Também de conselhos De Deus Para você Disponível Para você Às vezes Às vezes Você está errando Justamente por isso É por não Pegar conselho Com ninguém E aí você pensa Assim cara Não Eu consigo Aí você tenta Aí não dá certo Não agora eu vou conseguir Aí não dá certo Ah não Mas agora vai rolar Aí não dá certo E você continua Nesse ciclo vicioso De tentar fazer Sua vida dar certo Por aquilo que você Tem pensado Mas cara A gente precisa ser Mais inteligente Do que emotivo Na vida sentimental Então se você Peraí cara Eu já tentei de tudo Já tentei várias coisas No meu casamento Não está dando certo Não está fluindo Já tentei diversas coisas Na minha solteirice Eu estou arrebentado Não estou conseguindo Nada, nada, nada Cara Presta atenção Ei Se abra para conselhos Sempre vai existir alguém Mais experiente Que você E até esse conselho Que eu te dou Sempre vai ter Alguém mais experiente Do que você Para poder te aconselhar Pessoas que já passaram Pelo que você passou Seus pais São boas pessoas Para te aconselharem Eu sei que Eu estou generalizando aqui Você pode pegar conselhos Com seus líderes espirituais Líder na igreja E por aí vai Pessoas que Por exemplo Lá na vida sentimental Por exemplo Você está solteiro Você quer entrar No relacionamento Você vai pegar conselho Com um solteiro Que está arrebentado Na vida sentimental Não é inteligente Você fazer isso A gente precisa entender Com quem pegar Os certos conselhos Então vá para pessoas Que são mais experientes Que tenham mais experiências nisso Experiência Nessa área da vida Que são referência Para você Que você fala assim Cara Essa família Puxa vida Eu olho para essa família Eu vejo que é uma família Que lida O casal lida bem Um com o outro Aí você está no teu Casamento Pensando em desistir Do teu casamento Aí você vai buscar Conselho com quem Com quem Já casou dez vezes Ela deve ser Tão experiente Casou dez vezes Que deve ter tanta coisa Para me ensinar Ela deu dez vezes Mas é errado Entendeu E aí você está querendo Esse conselho Então a gente precisa Entender Para que a gente não Ser assertivo Né mozão No conselho Por exemplo Eu quero construir uma casa Eu vou pedir conselho Para quem Aquele profissional De educação física Não que ele não saiba Mas o ideal é quem Quem estudou Sobre construção Então eu vou pedir Um conselho Para o engenheiro Para o arquiteto Deixa eu sentar aqui Com você Me dá um conselho O que você acha De eu construir Em tal terreno E tudo Construir Pedir conselho Para quem tem autoridade Como o Leandro Estava explicando Não é porque é seu amigo Ah não Eu vou pedir conselho Para um amigo meu Não é porque é seu amigo Que ele vai te dar O melhor conselho Não é porque é só Porque é seu amigo Não Espera aí O que ele já viveu Nessa área da minha vida aqui A gente precisa Desse entendimento Para que a gente possa Avançar E crescer Então A gente está vendo aqui Sobre conselho De quem a gente deve Ouvir conselho Mas também A gente precisa entender O seguinte De quem eu não Devo ouvir conselhos Isso deve ser um crivo Na nossa vida De quem eu não posso Ouvir conselho Nenhum De forma Alguma A Bíblia deixa clara Que a gente não deve Seguir os conselhos Dos ímpios Então A questão de Ouvir conselho De quem não professa A mesma fé que você Pode ser muito perigoso Também Sabe A gente está ali Nesse ambiente Da igreja A gente recebe Um alimento tão sólido Assim Da palavra de Deus Que traz Verdades Que muda o nosso rumo Que muda a forma De pensar A palavra Ela tem esse poder De renovar Nossa mente Então a gente vive Uma realidade Diferente sim E a Bíblia Deixa claro Não Siga os conselhos Dos ímpios Aquele que não Professa a mesma fé Que você Você não deve Se aconselhar Com essa pessoa Então tome esse cuidado Até que ponto Eu posso me aconselhar Com aquele que não Acredita no Deus Que eu sirvo No Deus que é o único Que nós acreditamos Então é o primeiro Conselho Não se aconselhe Com quem Não professa a mesma fé Que você Olha só Deixa eu falar com você Aqui Preste atenção Com quem mais Você não deve Pegar conselhos Para essa área Da tua vida Ou para alguma área Específica da tua vida Acho que esse assunto Ele é tão abrangente Que é só se a gente Aplicar assim Para uma outra área Que vai funcionar Então você não deve Pegar de gente Que não anda Com o criador Do relacionamento Gente que tem Inveja de você Você vai pegar conselho Com quem tem Inveja de você Ele vai te aconselhar Para te arrebentar Foge disso Entendeu? Eu queria até falar algo Sempre vão te dar O conselho Eles sempre vão te dar O conselho Que não rola Você está entendendo? Não rola Para você Vai dar ruim Calma Relaxa Fala, mozão Eu queria falar algo assim Porque quando fala Poxa, pastora Mas a gente não pode O conselho de ninguém Lá de fora É o que a Bíblia diz A gente não está falando Que você deve andar Numa bolha Só andar dentro Só conhecer todo mundo Que está dentro da igreja A gente não está falando Sobre isso, sabe? Você pode se relacionar Com as pessoas lá de fora Conhecer pessoas Com certeza na sua família Nem todo mundo Está aqui dentro Mas a gente está falando Especificamente De um conselho Para a sua vida Para o sucesso Da sua vida Você vai aprender Com muitas pessoas Que não professam A mesma fé com você Que você E não quer dizer Que essas pessoas São menos Ou inferiores Não Elas são Tem muita gente boa Lá fora Que a gente acredita Que tem muito Conteúdo Para nos ensinar Mas no sentido De conselhos Isso que eu quero Deixar claro Olha só Cuidado Com o doutor Google Tá bom? Tudo você vai no Google Tudo você quer Chegar lá no Google Cuidado Com o doutor Google Cuidado também Com pessoas Que não são referências Para você Naquela área Específica A gente já até Tocou nesse ponto aqui Tenha bastante cuidado Por exemplo No filme Que a gente está trazendo aqui Ele não está tão afim de você A Gigi Ela vai pegar conselhos Com as amigas Ela está precisando Acertar na vida sentimental Ela pega conselho Com as amigas Mas as amigas São todas elas Problemáticas Nessa área Cara Você acha que elas Vão dar um ótimo conselho? Não Então a gente tem que tomar Muito cuidado E peraí Com quem eu não devo Tomar conselho? Eu até lembrei De uma história Que eu vivi Na adolescência Quando o Leandro falou assim Não pega conselho Com quem tem inveja de você Às vezes a gente não vai saber Quem tem inveja de a gente E você está ali Com a sua melhor amiga E de repente Você vai ver Que ela tem inveja de você E foi isso que eu vivi Gente Eu lembro que Essa minha amiga Toda roupa que eu colocava Eu pedi um conselho para ela O que você acha dessa roupa? Ela sempre me inferiorizava Nossa, está feio Ai, essa saia não é legal E ela colocava defeito em tudo Só que eu nunca me ligava Porque a gente é adolescente Vai amadurecendo ainda Aí um dia E a minha mãe Vendo a situação Eu cheguei em casa Meio triste Eu falei Nossa, mãe A minha amiga falou Que a minha pele do rosto É muito clara E a do meu corpo é morena Então eu sou meio inadequada E aquilo vai entrando, né, gente? A gente sabe que é uma fase Da gente também alinhar Tantas coisas com a gente Com nós mesmos Na adolescência Ai minha mãe falou assim Aline Isso daí é inveja Você é linda E ela começou a me elogiar E falando que existia inveja ali Em relação a essa amizade E depois eu fui abrindo os meus olhos Para isso, né? Quando existe inveja De fato, a pessoa Às vezes, ao invés de tentar Falar uma verdade Ela vai te inferiorizar E isso vai te trazer Um sentimento tão ruim Então é algo que a gente Precisa tomar muito cuidado Fica atento com isso, né? Às vezes até de contar um sonho, né, mozão? Você compartilha um sonho E a pessoa vai ali Não, para de sonhar com isso Você está sonhando demais Você está viajando Então, assim Como é importante compartilhar Com a pessoa certa Se não existem pessoas Que de fato Vai jogar um balde de areia Naquele rio Que começou a fluir da sua vida Então, assim Tenha essa sabedoria Ó, eu quero sua opinião agora Eu quero sua opinião Fala pra gente aqui De quem não deve Você acha que a gente não A gente trouxe alguma Algumas listinhas aqui Só pra recapitular pra você De quem você não deve Pegar conselho De quem você não deve Pegar conselho Dos ímpios De pessoas que não De pessoas que têm inveja de você Você tem que tomar cuidado Com o Dr. Google Você não pode pegar Conselho com pessoas Que não são nada Referenciais naquela área Específica De quem mais você acha Que a gente não deve Pegar conselho Escreve aqui pra gente Nos comentários Escreve aqui embaixo Aqui, ó Ou do lado Não sei onde é que está Mas eu quero que você Escreva pra gente também Sobre o que você acha De pegar conselhos Sobre com as outras Com as outras pessoas Então A gente vai voltar já já Nós vamos pro momento Aqui no love.com Cara Que a gente Ama fazer Enquanto isso Já vai deixando Seu comentário Aqui A gente quer Responder você A gente quer estar Vendo teu nome aqui A gente quer interagir Com você Aqui nesse programa de hoje Beleza Então vamos pra esse momento Muito especial Bora Vamos passar Pra um momento Tão especial agora Que é o momento De ofertar Entregar os nossos dízimos A casa do Senhor Que privilégio nós temos A palavra diz Aqui em provérbios 11 e 25 Diz assim O generoso prosperará Quem dá alívio aos outros Alívio receberá O generoso vai prosperar Quanto generoso nós temos aqui Pode levantar sua mãe Na sua casa Colocar aqui pelo chat Você é generoso? Se você não é Você pode ser a partir de hoje Sabe? O generoso Ele é atemporal Não precisa de um tempo Não precisa ter tanto dinheiro assim Às vezes a gente pensa Um dia que eu for rica Eu vou ser generosa Não Deus não pede isso pra você Deus pede Pra você ser generosa Independente Do contexto Que você esteja vivendo Gente Em meio a pandemia Tempos difíceis Nós vivemos tantos milagres Na nossa igreja Tantas cestas básicas Foram doadas Nós realizamos um casamento Com 40 casais Todos esses casais Foram ricamente abençoados Ali com vestidos Com docinhos Tantas coisas Sabe? Em meio Parece que a escassez A generosidade Veio Por que nós vivemos isso? Por causa de você Cada um contribuindo Com o seu melhor Isso faz toda a diferença No tempo que estamos vivendo Então independente Do tempo que você esteja vivendo Quando nós olhamos Pra palavra Vemos a oferta Daquela viúva A palavra fala Que ela ofertou Tão pouco Mas Deus olhou O coração dela Ela era o melhor Era pouco Mas era o melhor Mas eu quero te encorajar A dar seu melhor Talvez o seu melhor É muito Deus ser melhor Nessa noite Sabe? Todo o recurso Aqui na nossa igreja É transformado Em novos começos Vidas são fortalecidas São recebidas Com tanto carinho Por causa desse recurso Estamos aqui hoje No Lagoinha TV Transmitindo essa mensagem Tão poderosa Pra fortalecer o seu lar A sua casa É por causa dos recursos Também Que Deus tem colocado No seu coração Pra você ofertar Pra você dizimar Na igreja Então nós queremos Te fazer esse convite agora As contas Já estão aparecendo Aqui na tela Na sua tela Você pode dar um print Tem um QR Code também Você pode colocar A câmera do seu celular E você pode ofertar Doe o seu melhor Amém? Que alegria Podermos fazer a nossa parte Você pode ter certeza De que A sua contribuição Ela A sua contribuição Contribui O que eu ia falar A sua oferta Contribui Pra que cada vez mais Novos começos Aconteçam Esse é o nosso propósito A Lagoinha Rio de Janeiro Tem essa visão Esse DNA De novos começos E o que você faz Tem abençoado Demais A gente E a gente Tá aqui gente Falando sobre conselhos Você tá pegando Você tá sendo edificado Fala pra gente Comenta aqui Tá legal o programa Fala assim Cara, tá massa o programa Tá muito legal Que bom E tal Enfim Hoje ainda A gente vai dar Alguns conselhos Bem específicos Pra você Pra melhorar Tua vida sentimental Vai ser lindo Vai ser lindo É verdade Que tempo precioso Ouvir falar Sobre conselhos É algo tão necessário Pra nós Numa geração Onde a gente Tende A olhar muito Pra nós mesmos Pro nosso próprio umbigo A palavra sempre vai Trazendo essa verdade Que nós precisamos Ouvir o outro Aprender com o outro Com quem entende Mais que nós Ter essa humildade De pedir Me ensina Eu não sei lidar Com finanças Me ensina Como que eu faço Eu não sei lidar Com tal situação Me ensina Isso é tão precioso E algo também Tão interessante Que nós queremos Deixar pra você Sobre conselhos É que conselho Não é uma imposição Quando você vai ter Aquele seu momento Com alguém Eu vou pedir um conselho E a pessoa chega assim Você tem que fazer isso Gente, isso não é conselho O conselho é algo Que você decide Nunca vai ser uma obrigação Você não é obrigada A seguir o conselho Conselho é conselho Quem segue É quem de fato Entende que precisa Ah, peraí Eu já vi que nada Da minha vida Tá dando certo E ele tá me dando Conselho Diferente de tudo Então vale a pena Me arriscar Tentar fazer isso Então entenda essa verdade Conselho nunca É uma imposição Se você tem pedido Conselhos e a pessoa Tá ali te obrigando Você é obrigado A fazer isso Você tem que fazer Dessa forma Não é por aí Eu lembro até hoje Na minha aula do seminário Quando eu fiz lá Em Belo Horizonte E o pastor Márcio Falava assim Filha Conselho Quando você senta Pra aconselhar alguém Você nunca vai falar O que você pensa Mas o que a Bíblia diz A gente sempre tá aqui Com essa direção De ensinar O que a Bíblia diz O que Deus te instrui Qual o caminho Que Ele te orienta Não é nada Que eu tenho que falar Você tem que tomar Essa decisão Então é algo Que você precisa De fato Se posicionar Entender É um conselho Eu preciso decidir Por isso ou não A decisão Sempre será Sua Conselho Não é um julgamento Sobre a sua vida É uma outra verdade Também que nós Aprendemos E ouvir conselhos Traz Maturidade Não é mesmo Mozão Quando nós Ouvimos conselhos É uma oportunidade Pra gente Crescer E amadurecer É verdade A gente precisa Saber Ouvir É Muito interessante Porque Tem pessoas Que elas aconselham Elas até sabem Aconselhar Mas elas colocam O conselho delas Como uma imposição Aí você que está Se aconselhando Com essa pessoa E não segue O conselho dela Ela fica brava Com você depois Ela fica de mal Com você Ela fica toda Daquele jeito Você não sei o que eu falei E tal Mas é porque É só conselho Então você que está Recebendo um conselho Porque às vezes Você vai chegar Numa pessoa Pra pedir o conselho Vai pra outra pessoa Pra pedir o conselho Sobre aquela mesma coisa E uma terceira pessoa Sobre o mesmo conselho Pra quê? Pra você analisar Avaliar Porque quem conhece Mais profundamente Sobre a sua vida É você mesmo Então não tem Nada demais Você não seguir O conselho de alguém Se você entendeu Não Acho que ele não entendeu Direito o todo Que está por aqui Eu não vou seguir Isso aqui Isso aqui Isso aqui Eu vou seguir isso Vou seguir aquilo Outro É lógico que Pra isso acontecer Você precisa Entender De um modo muito Inteligente Você não pode Tem gente que pega Conselho com as pessoas Pra poder Aliviar a culpa Pelo erro Que quer cometer Então ele quer o conselho Assim Vai lá Faz essa besteira mesmo Ufa Alguém me aconselhou A fazer essa besteira Entendeu? Estou pensando em fazer tal coisa Aí um fala assim Cara Cuidado Não faz isso não Cuidado Ele vai até alguém Que aceita a besteira Que ele quer fazer Eu quero ouvir Eu vou até conseguir O conselho que eu quero ouvir Não o conselho que eu preciso ouvir Eu até lembrei de uma situação aqui também A gente vai falando Vai lembrando De uma vez uma moça Chegou pra mim No final do culto Falou Pastora Você lembra de mim? E eu estava assim Tantas pessoas Eu estava tentando lembrar dela E lembrei até Ela lembra Você me aconselhou Tantas coisas boas Naquele atendimento Falei Nossa Que bom Irmã E ela olhou bem assim Pra mim Mas pastora Eu não fiz nada Que você falou Falei É mesmo? Ela é Eu não fiz nada E por isso Eu estou aqui de volta Porque eu Paguei um preço Foi coisa sobre vida sentimental E ela tinha ali Estava toda já ferida Por algumas situações E trazendo essa questão É sempre uma decisão do outro A gente está aqui Pra orientar Mas se o outro escolhe Não fazer Até o que a Bíblia diz A gente de fato Pode se machucar muito Então assim É uma questão de escolhas De sabedoria Eu vou colocar em prática A gente viveu isso A gente A gente chegou Chegou no momento Do nosso casamento Assim A gente tinha Sei lá Quatro Três Três Quatro anos de casado A gente chegava em casa Parece Faltando alguma coisa aqui Está faltando um chorinho De bebê De bebê De bebê Aqui em casa E tal Não sei o que Que tal a gente ter um filho Que tal a gente ter um filho E a gente foi buscar Conselhos Até pra gente ter um filho Pra ver esse tempo ideal E tal Não sei o que E a gente pegou conselho Com uma pessoa assim Que é até autoridade na área Muito boa Por favor Não tenho filho não Filho da trabalho Filho da Isabel Eu entendi Que foi uma experiência ruim Que essa pessoa teve E a gente não seguiu Esse conselho Trabalhei E nasceu Nossa primeira filha Ana Bela Contar a novidade A gente não contou Aqui no Love.com Novidade Primeira mano No Love.com Gente Entrando nesse assunto De filhos Entrando nesse assunto Nós tivemos Nossa primeira filha Ana Bela Aí quatro anos depois A gente teve Nossa segunda filha A Serena E agora Quatro anos depois Mais um neném Tá gravidíssima Minha gente Coisa boa Que coisa boa Com ele Os enjoozinhos Já estão aqui E dessa vez Nós não pegamos Conselho Foi com ninguém Será que eu tenho Terceiro filho Da gente Conselho da Bíblia Sabe aquele conselho Que diz assim O filho é como flecha Flecha nas mãos Do guerreiro Enfim A gente tá ali Aumentando a nossa Ojava Aumentando Mas presta atenção Que conselho Também Não é julgamento Sobre a sua vida Assim como A conselhar Não tenha filho Porque filho Dá trabalho Não é um julgamento Você não tá Em pecado Por não ter seguido Um conselho A gente decidiu Ter nossa filha Não fique com peso Na consciência Nenhum Tenha conselho Como sendo um conselho E não uma decisão Final Sobre a sua vida Então a gente precisa Desse entendimento Para a gente Começar a fechar Essa multidão De conselhos Sobre conselhos Sobre a sua vida A gente A gente quer te dar Alguns conselhos aqui Isso Preste atenção Nisso aqui Deixa eu dar Alguns conselhos Para você Imprescindíveis Para que você Melhore na vida Sentimental Nós A gente Já ajudou Muita gente Na área sentimental A gente ajuda A gente tem Doze anos Que a gente Atua diretamente Nisso Nós somos Pastores de casais Na nossa igreja A gente cuida Do curso de novos Na nossa igreja Tem o ministério Do olhar ao ataque A gente viaja O Brasil inteiro Enfim Tem muita coisa Que a gente faz Ao longo De mais de uma década Sobre relacionamento Isso tornou a gente Especialista em relacionamentos Então Preste atenção Nessas dicas aqui Nesses conselhos Que a gente quer te dar Não seja Controlado E iludido Pela obsessão Dos seus olhos Tá bom? Então cuidado Com aquilo que você enxerga Nem tudo que parece É Então às vezes Você que está solteiro Você olhou Para uma pessoa E já quer Mergulhar Num relacionamento Com essa pessoa Calma Conheça Você que está casado Às vezes você fala assim Meu Deus O casamento está terrível Está horrível Eu vou mergulhar Para fora dele Calma Não é porque você Está enxergando algo Que você deve já Tomar uma decisão Cuidado por aquilo Que você tem Como obsessão Nos seus olhos Conselho É conselho A gente está dando Esse conselho aqui Para você Para que você Entenda de fato Que seguir conselhos Ou não É sempre uma decisão Sua Mas entenda também Que cada decisão Sua Vai trazer uma Consequência Para a sua vida Tem um exemplo Olha só O sentido do nosso corpo Que é mais presente No processo mental Para a gente tomar Uma decisão E tudo mais É a nossa visão Estou falando Sobre a obsessão Dos nossos olhos Aqui Então Uma informação Ela leva Um décimo de segundo Para chegar No nosso cérebro Um décimo de segundo Você nem sabe O que é isso A gente nem tem noção Da rapidez De flash Você olha algo Já chega uma informação No teu cérebro Então é muito É muito rápido E Depois que você Vê algo Você não consegue Desver algo Não dá Então a gente tem que Tomar muito cuidado Por isso que a gente Tem que tomar A gente tem que Selecionar muito Quais serão Os objetos Do nosso olhar O que é que a gente Vai enxergar O que é que a gente Vai ver Então a gente tem Que tomar muito cuidado Nossos olhos São porta de entrada Para muitas coisas Na nossa vida Para muitas coisas Na nossa vida A gente tem isso aqui Hoje em dia Rede social Celular A gente tem que tomar cuidado Tem coisa Que você tem que parar De seguir Sabia? Verdade Tem coisa Que você tem que Abandonar Te oprime, né? Isso não faz bem Para você Ah, não Deixa eu só Dar uma olhadinha Mas você olhou Gerou uma imagem Dentro de você Pode gerar Uma decisão Errada Um sentimento Sentimento Pode gerar A questão da comparação Da inferioridade também Ou até o desejo Ilícito Às vezes você segue Um Instagram lá Bem pornográfico A gente sabe Que a pornografia Também é algo Que você visualiza Fica na sua mente E às vezes No momento Que você está ali Carente Sozinho Aí vai vindo Aquelas imagens Então assim Tem coisas que a gente De fato Precisa colocar um ponto final Um basta Senão vai conseguir Vai continuar perseguindo Nos perseguindo Conta-se uma ilustração Uma história De um casal Um casal muito pobre E que tem tudo a ver Com os conselhos aqui E esse casal bem pobre Eles moravam Numa região muito afastada Aquela casinha isolada Um certo dia O marido falou assim Olha, eu vou sair de casa agora E eu vou arrumar um emprego E eu vou juntar dinheiro Então eu vou ficar um tempo fora Quando eu juntar esse dinheiro Eu vou voltar para casa Para a gente continuar vivendo Porque a gente está passando Uma situação tão difícil Eu preciso fazer isso E ele Junto com a esposa Ele falou assim Você promete fidelidade a mim E eles conversaram Se abençoaram E lá foi aquele homem E ele foi trabalhar, gente E quando chegou Ele conseguiu Ele achou um fazendeiro Ele começou a trabalhar Para esse fazendeiro E ele combinou Eu estou aqui Eu não quero que você Me dê um salário no mês Mas eu vou ficar aqui Durante um tempo com você E no final de tudo Você me paga Ele combinado Eu vou fazer assim então Gente Depois de 20 anos Aquele homem falou assim Chegou a hora De eu voltar para casa E o senhor Pode separar meu dinheiro? E o chefe dele falou assim Tudo bem Eu vou separar Mas tem uma coisa Eu tenho três conselhos Para te dar Ou eu te dou Os três conselhos Ou eu te dou O seu salário O que você prefere? Vai dormir Pensa e me responde E ele foi deitar Quando ele acordou de manhã Ele falou com o chefe dele Eu quero os três conselhos E o chefe deu três conselhos Para ele O primeiro Falou assim Olha Deixa eu só lembrar aqui Nunca tome atalhos Para a sua vida Caminhos mais curtos E desconhecidos Podem custar a sua vida Segundo conselho Nunca seja curioso Para aquilo que é mal Pois a curiosidade Para o mal Pode ser mortal Terceiro conselho Nunca tome decisões Em momentos de ódio Ou dor Pois você pode se arrepender E isso ser tarde demais E o chefe foi ali E deu três pães para ele Falou assim Um pão você vai comer No início da sua caminhada O outro quando você estiver No meio da sua caminhada E o terceiro pão Você vai comer Quando você estiver Na sua casa Com a sua esposa E ele pegou Obedeceu ali A direção do chefe E foi embora Pelo caminho O que que apareceu? Uma pessoa apareceu para ele Ele falou assim Olha, tem um atalho aqui Se você seguir esse atalho Você vai chegar muito mais rápido Na sua casa Por que você não passa por aqui? Aí na hora Ele lembrou do conselho Não, o atalho pode ser perigoso E ele continuou então Pelo caminho mais longo E ele logo Foi avisado Que aquele caminho As pessoas Assaltavam E matavam As outras pessoas E ele foi assim Foi livre Dessa morte E continuou Ele foi dormir Numa pensão Quando ele já estava No meio da viagem Quando ele foi dormir Nessa pensão Ele ouviu muitos tiros E ele pensou Em abrir a porta Para tentar ajudar E ele lembrou Do segundo conselho Não seja curioso Para aquilo que é mal Quando ele acordou Pela manhã Várias pessoas Tinham Tinham sido Assassinadas E ele foi também Livre Dessa situação toda E ele continuou E quando ele chega Perto da casa dele Ele avistou a esposa De longe O coração acelerado Daquela expectativa De rever a esposa De repente Ele vê a esposa Sentando no colo De um homem E aquele homem Acariciando o cabelo Da esposa Ele ficou irado Ele falou assim Eu vou matar os dois Eu prometi para ela Que eu seria fiel Eu fui fiel Esses 20 anos E olha só Ela sentada No colo desse homem E ele passou a noite Ali vigiando Quando foi pela manhã Ele não resistiu Lembrou do conselho Não tome Nenhuma atitude Precipitada E ele foi Bateu na porta Conversou com a esposa E a esposa Agarrou no pescoço dele De alegria De poder ter visto De tanta saudade E ele já foi brigando Com ela Peraí Você está me traindo E ela falou assim Não Quando você saiu de casa Você não sabia Mas eu estava grávida Ele é o nosso filho Então assim O nosso filho Já tem 20 anos E quando ele se sentou À mesa Para comer Aquele terceiro pão O que tinha dentro Daquele terceiro pão Todo o valor Do trabalho De 20 anos Daquele homem Gente, olha que interessante Essa ilustração Esse homem então Ele seguiu Esses conselhos Esses conselhos Que o livrou Da morte E trouxe alegria Para sua casa Para sua família E como a gente pode Aprender Através dos conselhos Que Deus tem Para nós Que são os conselhos Que nunca vão falhar Na nossa vida Amém? Que coisa linda Gente Eu quero até Ressaltar Isso aqui Para você Olhe bem Nos meus olhos Aqui Não tome Atalhos Na sua vida Pega esse conselho Para você Não Nunca seja Curioso Para aquilo Que é mal E não seja Guiado Pelo calor Das emoções Deus tem um plano Maravilhoso Para a tua vida Deus tem uma história Incrível Independente Do seu histórico Tudo que você passou Daqui para trás A partir de hoje Se você entender O que foi dito Hoje aqui Nesse programa Você pode viver Uma vida mais leve Uma vida mais suave Mais tranquila E muito Melhor Muito melhor Muito melhor Então pega Isso tudo Reflita Sobre isso Aqui Volte Assista de novo Esse programa Se for preciso Mas Não perca A preciosidade Daquilo que Está sendo liberado Sobre a sua vida Deus tem um plano Maravilhoso Para você É possível Leandro Já errei Eu já peguei Conselhos muito errados Que me levaram A lugares terríveis Eu já quebrei Muito a cara Leandro Eu já falhei Tanto por ter pego Conselhos errados Ou por não Ter ouvido Conselhos Quando deveria Ouvi-los Beleza Mas daqui Para frente Você pode viver Um novo começo Nessa história Na sua vida Daqui para Nunca é tarde Para você recomeçar Nunca é tarde Para você voltar A acertar Nunca é tarde Para você começar A fazer do jeito Certo Se isso te abençoou Fala com a gente Escreve aqui Assim ó Eu quero Viver uma nova história Eu quero Recomeçar Escreve para a gente Aqui Nos comentários A gente depois A gente quer ler Esses comentários Aqui Tá bom? Então escreve para a gente Mas além de escrever Muito mais do que escrever Pega isso Para o teu coração E decida viver Com base nesse princípio A partir De agora Na sua vida Beleza? E assim A gente está chegando Meu povo Ao final De maisum Love .com É Tão bom Esse assunto Tão precioso Seja bem-vindo Você Que colocou Eu quero viver Esse novo tempo Eu quero recomeçar Eu quero experimentar O novo de Deus Tem uma história Poderosa Que Deus já desenhou Já escreveu Para você viver Seja bem-vindo Ao seu novo começo Estamos aqui Para caminhar Juntinho com você Viu? Que Deus te abençoe Muito Você não pode perder Não pode perder O próximo programa Dá para adiantar O próximo Dá para adiantar Você lembra do tema Do próximo? Lembro Fala aí, mozão Prontos para amar Será que você está pronta? Pronto A gente já falou De enrolado Você já desenrolou a vida A gente já falou Qual foi o As regras do amor As sete regras A gente já colocou As regrinhas do amor Você já está cumprindo Então já está legal A gente hoje Está falando sobre conselhos Te damos vários conselhos Agora, meu filho Minha filha Você vai estar pronto Para amar Entendeu? Então, no nosso Próximo Love.com Chama todo mundo Chama geral Para assistir E vamos que vamos Até a próxima Beijo Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau